Fala galera, nesse vídeo nós vamos pegar todos os colecionáveis de Alan Wake 2 O tempo de cada um deles vai estar aqui na descrição do vídeo, separado por capítulos E eu vou deixar o vídeo rolando pra vocês com cada uma das localizações E sempre que for necessário fazer algum comentário, explicar alguma coisa, eu retorno ao longo do vídeo, beleza? Então, vamos aos colecionáveis Então, vamos lá An Alex Casey movie lunchbox Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective E aí 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 Vamos lá. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Another one of those lunch boxes. Just how much coffee have you had today? I love it. I love it. I love it. I love it. Vamos lá. No speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. Access to many local nature attractions. That is true, Yonko. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Pride Falls. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. It's only... Oh dear. Obrigado. 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 A CULT OF THE TREE SIMBOL ON IT? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't... But not humans. It's very outsyns. What the hell does2019 in the noghan, I'm going to allow you to put the power back into an agua, Bom galera, nessa localização que eu estou mostrando para vocês, nós vamos resolver o nosso primeiro puzzle de cantiga de roda. Ao todo, existem 17 desses aí espalhados pelo jogo e para fazer as cantigas, a gente vai estar usando bonecos. Normalmente, esses bonecos ficam próximos da área em que está a cantiga e esses bonecos são úteis mais de uma vez. Então, após resolver o puzzle da cantiga de roda, sempre peguem os bonecos de volta, tá certo? Um... Something feels different. I should look around. A charm. Cute. It'll go great on the bracelet that Logan made for me. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Vamos lá. Vamos lá. I have a weird feeling something's changed. Okay, then. What is this? Another charm for my bracelet. Okay. 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 An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the English jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Okay. 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 Yeah. Yeah. Okay. 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 Another charm. Good thing Logan made me this bracelet. Outro 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 Hello? Hello? The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to... The dark place wants to drown me. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. The key to find my way out. Hold on. I don't want to be the character of this. I'm a writer. My right writing is the key. Art is the key to find my way out. Art is the key to find my way out. I'm not a writer. My right writing is... Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Ok, ok. Ok, então. Obrigado. 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 O que você acha que ele deixa nos atrás cada chance que ele tem? Ah, temos tempo. O que você acha que ele tem? O que você acha que ele tem? Olá, Jaco. Quem é esse mestre maravilhoso artístico? É eu, seu irmão, Ilmo. Jaco, nós vamos para um cara legal de casa para beber um pouco de bruto. Então, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Portanto isso é loucura. Another charm. Oh, my God. Yes. A charm. Perfect for my bracelet. Perfect for my bracelet. What the hell? Lots of charms lying around here. Okay. 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 Amém. 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 Aqui no Lar para Idosos, a gente vai pegar o comercial número 5, só que tem um bugzinho acontecendo com ele. É necessário passar pelo corredor e entrar na sala de recreação vindo do corredor. Quando a gente entra pelo escritório e acessa a sala de recreação, a televisão não liga, mas quando a gente vem do corredor, a televisão liga automaticamente e assim a gente ganha o comercial. É um bugzinho que está acontecendo, bem fácil de resolver e mesmo que você tenha entrada nessa sala vindo do escritório, não tem problema. É só voltar para o corredor e refazer o caminho entrando aqui de novo, que o comercial vai aparecer na TV. Beleza? 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 Eu souзálida! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?